Qual é a sua decisão? Todos que estão aqui ouvindo, qual é a sua decisão? É a pergunta. A sua decisão é aceitar ou rejeitar a Cristo? Você tem a livre escolha. Você pode escolher rejeitar a Cristo hoje, você pode fazer isso tranquilamente. Deus lhe deu essa liberdade de escolher. Ou ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura era. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou então, continuar vivendo do jeito que está. A escolha é sua. Agora, uma coisa fixe. Céu ou inferno? É você quem vai escolher. Meus queridos, a palavra de Deus, Deus nos dá a liberdade de escolha, mas Ele diz que o inferno existe. Ele diz, olha, está aqui o céu e está aqui o inferno. Você escolhe. Ele diz para Adão e Eva, olha, está aqui, tudo isso aqui é de vocês. Tudo que está aqui é de vocês. Vocês podem viver eternamente essa alegria. Mas está aqui a árvore que vocês não podem comer do fruto dessa árvore. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Está certo? Vocês podem fazer tudo e comer de tudo que se chama de árvore, menos essa árvore. E eles desobedeceram. Adão e Eva desobedeceram e pagaram por isso. E nós estamos também pagando até hoje por isso. Só que o Senhor colocou em nós a mesma liberdade de escolha que colocou naquele casal. E você hoje decide a sua vida. Se você quer permanecer nessa sua vida de incerteza, porque se você morrer hoje, sem Cristo, você vai para o inferno. Essa é a verdade bíblica. Se você já aceitou Jesus como Salvador e você partir para a eternidade hoje, você vai para os braços do Senhor. Essa é a realidade da palavra de Deus. Não compete a mim questionar, nem a você, nem a homem nenhum. Muitos questionam. O problema é deles. O problema é deles questionar. Um filósofo chamado Nítico, que hoje é lido aí em das maiores, melhores universidades do Brasil, da Alemanha, e de outros países aí, ele questionou esse Jesus maravilhoso e a sua salvação. E quando foi, quando ele estava lá no leio e morto, ele não tinha mais como se encontrar com Cristo devido a sua mente tão cautelizada como estava. A palavra de Nítico foi que o Galileu havia vencido. Meus queridos, eu espero que você possa ter entendido essa bênção. Se você sair hoje daqui sem Jesus Cristo, e acontecer qualquer coisa com você na rua, e você partir para a eternidade, sem Cristo, você não terá desculpa nenhuma diante de Deus. Nenhuma. Você vai acabar no inferno sem Jesus Cristo. Abre o seu coração. Entenda essa mensagem. E convide Jesus para ser o seu Senhor nesta noite. Para ser o seu Senhor. Basta a cabeça. Nós vamos orar. Nós vamos orar nesse instante. Eu gostaria de, antes de orar, de convidar você para ter esse encontro com Jesus. Você quer ter esse encontro com Jesus? Você quer dar esses três passos nesta noite? Reconhecer que é pecador? Crer em Jesus Cristo? E aceitar o Salvador? Você quer fazer isso? A oportunidade é esta. Eu quero convidar os adolescentes, os adultos, todos que estão aqui, a pensarmos seriamente na nossa vida. E se você não fez essa decisão, ainda se você quiser fazê-la, sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Há alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus? E quer fazê-la nesta noite? Se você quer fazer isso, venha cá. A oportunidade é esta. Esta é a oportunidade. Não deixe para amanhã. Porque o amanhã não nos pertence. Se você não está com coragem de vir aqui à frente, reconheça esses três passos na sua vida. Reconheça que você é pecador, porque é um pecador condenado. Creia em Jesus Cristo, como fez aquele carcereiro naquela cidade. e convide-o para entrar na sua vida. Apocalipse 3.20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está à porta do seu coração. Ele quer que você abra a porta. Se você não abrir a porta, ele vai embora. Se você abrir a porta do seu coração, ele entra na sua vida. Vai fazer morada. E será o seu amigo e o seu salvador por toda a eternidade. Pense sinceramente nisso. Entregue a sua vida a Jesus. Querido Deus e Pai, esta noite, depois de lermos a Tua Palavra e a Tua Palavra ser tão clara, tão objetiva, ó Deus querido, que todos que estão aqui possam ter entendido a Tua mensagem. que sem Jesus, saindo daqui nesta noite, sem Jesus, essa pessoa está perdida e vai para o inferno. Ó Deus querido, que todos que estão aqui possam sair com a convicção de que Jesus é o Seu Senhor e Salvador nesta noite. Pois assim nós oramos em nome do Teu Filho amado. Amém. Meu querido, que eu amo que você tenha entendido essa mensagem. esse é o desejo do meu coração. Nós estamos já encerrando o culto e os avisos já foram dados.